É preciso olhar com os olhos do coração Pra aquela outra cidade com os olhos de quem não quer ver Não vê não Não vê não Não vê não Tem uma cidade bonita que o turista visita A gente bate palma, é bonita de ver Mas tem a outra cidade escondida Que chora, que grita, que vive a sofrer Salvador é igualdade Olívia é meia cinco Olívia é salvador Olívia é meia cinco Olívia é meia cinco A liberdade O subúrbio O subúrbio Roda a vida A adoração O subúrbio é salvador Salvador Palestina Cajazeira Júlio da Parra São Cristóbulo Itapuã Naranjima Salvador 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 é uma só Pro povo viver melhor Olívia vem aê Olívia vem aê Olívia vem aê Olívia vem aê Pra construir Pra trabalhar sem excluir Vem a cinco Vai Olívia vem aê Vem a cinco Salvador é meia cinco Vem a cinco Olívia meia cinco Meia cinco Olívia Irmandade Vem a cinco Olívia vem aê Vem aê Vem aê Vem aê